Atenção senhoras e senhores, a partir de agora a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais E com vocês, ele, Darcio Arruda Opa! Alô pessoal, muito boa noite, muitíssimo obrigado, obrigado pela presença de todos aqui, estamos para mais uma apresentação do Show Mais E pasmem os senhores e senhoras, o programa desta noite, eu não acredito, eu estou olhando aqui, leva o número 2.678 É espetacular, mais de, o que significa, mais de 2.678 temas, aliás exatos, 2.678 temas dos mais variados assuntos, 2.678 no mínimo convidados, mas dá mais que nós tivemos, houve épocas aqui em que nós tivemos 2 convidados, 3 convidados, 4 convidados por programa Extremamente maravilhoso É um período também que não era só um tema, eram 3, 4 temas, então você pode arredondar aí para aproximadamente 8 mil convidados especialistas que aqui vieram, repito, para tecer comentários a respeito de suas especialidades Nosso programa é feito por jovens universitários, excetuando-se a minha presença, não é? Está na cara, está evidente, cuja faixa etária é mais ou menos 20 anos de idade E é exatamente para eles que eu pergunto se eles estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar Sim, eles são terceiranistas, quatoranistas, estão fazendo comunicação, é isso? Na sua maioria, rádio e televisão Isso, isso! Então, atenção, atenção, vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar Sejam sinceros, resposta curta e grossa, como se estivessem na facul, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, preparar a aeronave, aqui o comandante Arruda, decolagem imediata, puxando manche E o tema desta noite é mudança. Mudanças no Enem Para declinar sobre esse tema importantíssimo, nós estamos recebendo o coordenador do Singular Angulo, o professor Caio Zampol Professor, muito boa noite Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço a participação É muita mudança no Enem? O que está acontecendo? Está tempo de se preparar? Porque é só em novembro, é isso? Isso! Dias 5 e 12 de novembro deste ano teremos a grande novidade do Enem E a turma já está preocupada? Já, já estamos estudando firmes e fortes desde o começo do ano Professor, qual é a estrutura desse Enem aí? Como é que funciona? Então, vamos lá A grande mudança, o que mais foi discutido ultimamente sobre a prova do Enem deste ano É que o Enem passa a ser uma prova que acontece em dois domingos Ao contrário dos anos anteriores, que a gente tinha a prova em dois dias seguidos Sábado e domingo do mesmo final de semana A gente passa a ter agora a prova Que era meio inviável, né professor? Ah, muito cansativo Muito cansativo Você rachou pouco no sábado e domingo? Extremamente exaustivo É que nem time de futebol, como é que pode jogar no sábado e no domingo? Era a maior dificuldade de todos os candidatos Eles se acabavam na prova do sábado Porque é uma prova enorme de quatro horas e meia Cansativa pra caramba Pra fazer uma outra prova de cinco horas e meia no domingo Ou seja, judia muito do candidato mesmo Hoje a gente tem duas provas em dois finais de semana Com uma semana inteira pra cara descansar e tudo mais A prova tende a ser uma prova mais justa, mais bacana por todos os candidatos E eles já estão se preparando? Já Apesar da mudança do Enem ter sido divulgada recentemente Os cursos pré-vestibulares já estão atuando desde o final de fevereiro e começo de março A programação do Enem não teve grandes mudanças Então a gente já pôde começar os treinamentos desde o começo do ano E estamos de vento em popo aí preparando os alunos Pra uma outra tendência que a prova trouxe também Que é uma mudança bacana da gente falar Que a prova teve uma pequena mudança de estrutura de disciplinas nos dias de prova Num formato antigo a gente tinha a prova do Enem acontecendo no sábado Com ciências da natureza, ciências humanidades E na prova do domingo com português, matemática e uma redação Por isso que inclusive tinha um tempo diferente de prova Professor, e qual o período de descanso que se tinha do sábado pro domingo? Só a noite do sábado E tinha que dormir também? Uma loucura, né? Uma loucura, porque a prova inclusive era no período da tarde Então você imagina, uma prova de quatro horas e meia no sábado Que começa a uma hora da tarde O cara chega em casa à noite pra descansar Já acorda no domingo e indo pro local de prova Tem que pegar três buzancas aí pra chegar em casa? Isso quem mora perto do local de prova Em regiões que você sabe aí, que tem regiões mais afastadas Que o deslocamento até o local de prova é complicado Tem pessoas que vão fazer prova em lugares que não tem na sua cidade Ele tem que se deslocar até o local de prova Então essa situação acabou confortando a todos E a mudança pra prova de hoje é que a língua portuguesa Ela passa a ser no primeiro dia de prova E a matemática no segundo dia de prova Então houve uma inversão em relação ao formato anterior Então no primeiro dia, no primeiro domingo Que é no 5 de novembro A gente tem uma prova exclusiva de português Ciências humanas, filosofia, sociologia, história, geografia E uma redação Uma prova pesada de cinco horas e meia E no segundo domingo a prova de exatas ciências da natureza Que é biológicas, matemática, física, química e tudo mais Tudo matéria agradável, uma delícia Todo mundo ama essas matérias Gostam todos, todos gostam de todas as matérias Cinco horas e meia pro segundo dia Pro primeiro dia, quatro horas e meia pro segundo dia As duas provas com 90 testes 90 questões de múltipla escolha E professor, eu sei que é lógico Tem um bom espaço de tempo até lá Dá pra se preparar Mas a turma se prepara? Então vamos falar do preparo É muito importante que o aluno tenha a consciência De que estudar pra uma prova como essa Não é querer decorar meia dúzia de fórmulas Tem que entender Tem que entender A prova é uma prova que já deixou claro há bastante tempo Os alunos precisam ter técnica de leitura Eles tem que ser rápidos Eles tem que ser ágeis na interpretação dos enunciados É uma prova densa Textos grandes Uma certa técnica de memorização também Sim, leitura rápida, leitura dinâmica É importantíssimo Tem que ser bom interpretar símbolos Tabelas, gráficos, figuras A prova exige muito isso Então o treinamento tem que ser bem bacana nesse aspecto O nosso cursinho inclusive leva em consideração Essa forma de preparar O singular de um modo geral A gente se preocupa muito com o nosso material No quesito colocar em prática esse tipo de treinamento Porque não adianta focar nas antigas Vamos decorar meia dúzia de formulinhas que funciona Porque não funciona Então o treinamento tem que ser a longo prazo É legal que as pessoas se preparem com paciência, com calma Não dá pra fazer as coisas muito em cima da hora É um tipo de treinamento que não dá pra fazer em cima da hora Agora pra quem não sabe da continuação dessa estrutura Quais os alunos que participam? Os que estão em que ano e com que objetivo? Ótimo A ideia da prova é abordar todos os alunos que queiram fazer uma avaliação do ensino médio Então recomenda-se que o aluno tenha Pelo menos esteja no terceiro ano do ensino médio Ou já tenha se formado Esteja fazendo curso pré-vestibular Ou ainda, mesmo que não queira fazer qualquer curso pré-vestibular Qualquer um de nós poderíamos fazer a prova do ENEM Mesmo que não estivéssemos estudando em colégio algum Especulou-se muito sobre a posição dos treineiros Mas no final das contas A participação de todos é possível ainda hoje Com a única ressalva que eu acho que é legal a gente falar Que o ENEM ele não é nesse instante Nesse momento de inscrições que nós estamos Uma prova onde você se inscreve para uma determinada carreira É um geralzão É um geralzão A escolha de carreira É um forrozão Todo mundo pode participar Sem preocupação Nesse instante Vai ser médico, vai ser engenheiro Vai ser aeronauta, aeroviário Não tem conversa Nesse instante não há necessidade da escolha Só lá na frente que a gente faz essa opção E muita gente fica, né professor? Fica A gente teve o ano passado aí uma média de inscritos para o ENEM Ultrapassando 9 milhões de candidatos no país inteiro Nossa, é gente, poxa Se você pegar o número de vagas Que as universidades federais no processo seletivo de janeiro ofereceu Não chega a 300 mil Para 9 milhões? Ah, mas todo mundo que fez o ENEM participou Não, a gente sabe que é em torno de um terço disso Que tem sido a média dos últimos anos Mas mesmo assim, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas Para um pouco mais de 300 Agora professor, baseado na parte didática agora Do Caio Zampol professor Do Caio Zampol aluno Qual a matéria que tinha Qual a matéria que não tinha Como você estudava, como você não estudava O que você reputa O aparecimento, digamos assim Desses gênios, né? Tira 10 aqui, 10 lá Entre medicina e tudo quanto é lugar Elevando muito a nota de corte Aí os outros ficam desesperados Não é possível, esse cara nasceu sabendo Tem caras muito bons Mas é bom demais Tem escolas que revelam talentos assim De todos os níveis Mas existem assim E assim, não é só em São Paulo Em todos os estados E mais, não são CDFs, né? Normalmente, normalmente Existe uma Uma homogeneidade interessante Não necessariamente O CDF O que recebe o título de CDF É o geninho Eu tenho alunos de todos os tipos Que são alunos de excelência Que não dão muita pelota pra coisa E também tem os mais nerds Os mais CDFs Os concentrados Então existe essa distribuição bem bacana Não necessariamente Aquela taxação de nerd É o cara mais inteligente Então, aí é que piora mais ainda a definição E de onde que eles vieram? Existe um pouco de condição genética Tem cara que é naturalmente Bom fazedor de prova Sabe? A gente taxa muito esse negócio de Ah, o cara fez uma prova Tirou uma nota muito alta Ele sabe muito E normalmente essa associação Do saber demais Saber muita matéria Saber muita disciplina Muito conteúdo Não é necessariamente O que faz o cara ter a melhor nota A gente está falando de rendimento em prova Então é muito legal Que a gente tenha comentado sobre isso Porque não necessariamente O cara que sabe tudo É o cara que tira a maior nota E esses caras Que tiram essas notas altíssimas Que a gente ouve falar Que chegam perto de 100% de acerto É que eles são bons Com certeza eles são bons São inteligentíssimos Eles são estudiosos Sabem muita matéria Mas acima de tudo Que é o que eu acho que é o mais legal De a gente falar aqui Ele é um fazedor de prova nato Ele não tem dificuldade Em fazer pontos em prova Em acertar as questões Ele é rápido Ele não tem aquele estado de nervo Que deixa ele mais lento Quando ele não sabe Ele deduz Deve ser por aí É muito barato Isso é muito legal Então os caras estão muito bons Fazedores de prova Isso não necessariamente Significa saber toda a matéria Percebe? É muito legal E essa característica Ela aparece no sexo masculino e feminino Sim Nos dois Equilibradamente Sim Não há muita diferença Que coisa fantástica Muito legal Muito bacana Tem uma geração muito forte Os garotos são bem inteligentes Muito legais O senhor acredita E reputa no que isso daí? Além da parte genética O que? O avanço tecnológico O mundo ficou pequenininho Sem dúvida O mundo ficou do tamanho Do ABC O acesso à informação É uma loucura O mundo ficou do tamanho do ABC O acesso à informação É uma coisa Muito louca De se parar para pensar Porque a gente tem A qualquer hora Um aparelhinho Na nossa mão aqui Acesso a qualquer informação Tem tanto programa de turismo Mas tanto, tanto, tanto Que não dá nem vontade de viajar mais De tanto que você assiste Já viu tudo Você conhece o mundo inteiro pela telinha Pela telinha É o mundo visto de cima É feito tudo com Isso sem dúvida ajuda Os undergrounds das grandes cidades Nunca se viu tanto underground Das grandes capitais mundiais Cidades histórias Roma, por exemplo Roma por baixo É mais bonita por baixo Que por cima O que se explora Os submundos aí Das grandes capitais Dos grandes impérios Os dez sanduíches mais bem feitos Do mundo Os dez hotéis mais caros Os dez isso Os dez aquilo Vamos fazer o nosso intervalo Que já já a gente volta Que eu estou aqui Aproveitando a presença do professor Mas viu professor É o seguinte Eu acho o seguinte Atenção A TV mais adverte O programa show mais Causa dependência cultural Vocês vão ver agora A fachada da LL Presentes da rua Laura 740 na Vila Bastos Em Santo André Eila É um espetáculo Quer cair para dentro Que nem diz o outro Então vamos lá Olha aí É um produto mais bonito Do que o outro E agora tem as consultoras Da LL Novidade 2017 Você leva a problemática E elas vêm com a solucionática Lembra professor? Falava assim O prefeito Dorico Paraguaçu Agora então Com esse milagre Do smartphone Você clica Você clica Tua sala Tua cozinha O que você quer mudar Uma peça Um sofá E elas vão analisar Pelo smartphone Se necessário for Elas vão até a tua casa Ou então você passa na LL Para tomar um cafezinho Um chazinho E bater um papo Com as consultoras Elas têm ideias maravilhosas E vão ajudá-la Na decoração LL Presentes Rua Laura 740 na Vila Bastos Em Santo André Retornamos com o tema Mudanças no Enem Recebendo aqui O professor Caio Zampol O que mais professor Que a gente poderia Falar Nós estávamos falando Mal daqueles que tiram Nota boa Não, não, não Falando mal A gente estava Analisando Louvando Os caras são ótimos Louvando Ok Para mim não são daqui É legal Eu acho que há invasões É, é Esses canais acabam E passam muito Vai trazer um monte De gente de fora Eles estão misturados Eles estão misturados Eles estão entre nós É, é uma inteligência Não é que é fora do comum A nossa que é aquém Da média, né Pelo menos o uso Ah, eu acho que Nós temos um crescimento Populacional Que permite Identificar mais e mais Desses grandes gênios Dessas grandes médias O professor Agora eu lembro Que eu ia fazer Essa colocação O professor acredita Que são os meios De comunicação Que estão enriquecendo Eu acho que eles ajudam Bastante Muito, né Professor O aluno Ele se torna Mais rápido Mais veloz Usando de forma estratégica Os elementos da tecnologia Eu lembro Eu tinha um professor Professor Elcio Quem estudou no Duque de Caxias Vai lembrar O professor Elcio Era professor de geografia Ele era muito interessado E ele tinha uma máquina De slide E levava aquela tela Ah, então ele Fechava a cortina da sala Abria a tela E passava os slides E ia explicando Aquilo pra gente Era maravilhoso Mas olha a diferença Daquela época pra agora É uma loucura Hoje você consegue Como nós citamos agora há pouco Com o smartphone Você projetar um telão Claro Ele virou um projetor Alguns aparelhos Conseguem projetar Imagem na parede Eu sempre falo Tem um escritor inglês Chamado Richard Shusterton Que ele diz assim Não, não Não fiquem preocupados O mundo não piorou Não O mundo não piorou As comunicações É que melhoraram Muito veloz Outro exemplo Que eu sempre cito Descarriram um trem Na Índia Que não custa muito Pra acontecer isso Aliás a malha ferroviária Lá deve estar Uns 50 mil anos Toda hora descarrila um Na hora você está assistindo aqui É verdade A gente recebe notícias De todo canto do mundo Numa fração de segundos Claro Não precisa Não precisa mais nada Não esperava chegar o jornal No dia seguinte Pra receber Com certeza Com certeza Isso vai enriquecendo Vai agilizando Existe o lado negativo Que é o aluno Que dificulta a memorização De alguns assuntos Isso a gente também Já tem feito estudos E se preocupado Em transmitir essas informações Principalmente Pela falta de concentração Não só pela falta De concentração Mas o cara Que ele vicia Em ter o acesso Pesquisado Ele tem menos informação Armazenada nele Tudo que ele quer saber Ele consulta ali na hora Então ele se preocupa Menos em guardar Pra si aquela informação Ele é imediatista Então o excesso Dessa tecnologia Ou o uso inconveniente Dessa tecnologia Pode causar também O outro lado da história Então tudo tem que ser Bem dosadinho Faz sentido né professor Por exemplo No caso do vestibular Desculpe interromper Não, não No caso do treinamento Pra prova do Enem Que a gente estava falando agora O cara não vai poder consultar Nada na hora da prova Ele não vai poder fazer A prova com a telinha Ou consultando Qualquer tipo de informação Colar nem pensar Já pensaram em tudo Então ele tem que ter consciência Que ele tem que treinar Sem aparelhinho E os fiscais estão ali também Como é que vai colar O sistema de fiscalização É muito rígido Muito duro Tem tecnologia Até pra contatar Isso Você não tem nada metálico Não pode usar relógio Mas eu ia dizer a diferença Da época De algumas décadas De ir na biblioteca municipal De tirar xerox De passar no bazar De comprar cartolina Pra fazer a capa do trabalho Incapar as capas Dos seus cadernos Nossa E hoje em dia É tudo diferente Tá tudo No computador Tá tudo No tablet No tablet Tá fantástico Isso aí é espetacular Mas em compensação Aquilo que o professor Tá dizendo A pessoa não armazena Não guarda Pra císseis Diria o chico anísio Daí fica de uma leviandade Tranquilo Fica dependente Da tecnologia É um problema Pra quem vai fazer a prova Porque na hora da prova Ele tá sozinho Sem consulta E tem que processar Todas aquelas informações Claro E professor Por que essa nova onda Que já não é tão nova assim O professor que tem que dançar Cantar Virar pirueta Fazer mágica Aulas divertidas É, aula divertida Senão eles não gostam Não acho Não acho que seja Só uma febre Uma coisa que vai Que volta Eu acho que é uma constante A gente ter professores Que tratam o aluno De forma que o aluno gosta De ser tratado E eles têm hoje Uma necessidade grande De se relacionar com a gente Então assim O aluno gosta De ter um professor Amigo Que o ouve É verdade Isso é verdade O aluno gosta De ter um professor Antigamente eles eram mais austeros Que atende a sua necessidade O aluno hoje gosta Do professor Que consegue olhar no olho E falar Poxa Deixa eu retomar esse assunto Para os meus alunos Que estiveram com dificuldade Então o aluno Ele quer ter contato E o professor Que não permite esse contato Acaba sendo Um professor Que a gente evita Em todos os ramos Assim Do nosso ensino E não é algo De uma escola É uma coisa natural Claro É O aluno precisa De parte didática De uma carga fantástica Dado a necessidade De armazenar Atenção ao aluno Atenção a tudo Que ele tem de guardar E a gente comentava Aqui no intervalo Gente Os fatores externos Que às vezes É briga em família Os pais estão se separando Às vezes Briga com o irmão Às vezes ele comprou Um smartphone Não conseguiu pagar O nome dele Está sujo Sei lá Uma quantidade de tudo Fatores externos Que atrapalham De uma maneira Fantástica também No outro bloco Nós falamos sobre O cara ser um bom Fazedor de provas Exato Ou seja O cara para ter Um bom rendimento Em prova Ele tem que estar Bem fisicamente Bem emocionalmente Mentalmente E culturalmente De conhecimento Esses pilares Tudo isso faz parte Do preparo Tudo isso faz parte Do bom candidato Não resta dúvida Quando a gente tem Um ponto bem mais Desequilibrado Em relação aos outros É onde a gente tem A derrocada Então você pega Um aluno que Sofreu algum tipo De influência externa Grave Familiar Como nós citamos agora O cara está triste Ele vai fazer a prova Cabisbaixo É o mesmo problema De saúde Problema de saúde O cara pega uma gripe No dia do Enem Olha que judiação Vai fazer a prova gripado Uma virose Uma virose Sabemos que todos Estão sujeitos a isso Mas é extremamente ruim Para o desempenho É como um astronauta Precisa se preparar De tudo quanto é forma Aquilo que o professor Está dizendo Mentalmente Fisicamente E emocionalmente Está bem com os seus Também Sem dúvida Com a namorada Então você vai brigar Com a namorada Na véspera do Enem É a pior coisa Para acontecer Chega para fazer prova triste Não sai Na prova não sai O rendimento Que ele poderia ter E tudo isso O professorado passa Sem dúvida Isso faz parte Do treinamento Isso faz parte Essa atenção Que a gente dá A todos esses ambientes Em casa Na escola Os amigos Então você tem Um treinamento Que te leve em consideração A parte emocional A parte física A parte mental Além da parte cultural A parte de matéria De conhecimento É fundamental Para o treinamento Então sem dúvida Esse treinamento É necessário Agora há pouco A gente citou No outro bloco O rendimento Do sexo feminino Masculino Que as meninas São mais caseiras Se bem que a coisa Está mudando também Elas são de igual Para igual Tão competitiva Quanto os meninos Tirando uma Ou outra turma Onde você tem Mais meninas Que meninos Ou mais meninos Que meninas Pela quantidade Talvez você tenha Às vezes um destaque Ou outro Mas via de regra Eles são competitivos Igualmente Não existe Diferença De capacidade Ou ainda mais De rendimento Em prova Entre meninos E meninas São todos capazes Igualmente Interessante também O que foi colocado No primeiro bloco Não importa o que você Vai fazer depois A prova é a mesma O curso é o mesmo A carga didática É a mesma E depois Quando se bate as asas Professor? Aí depois que o Enem É feito Em novembro A gente passa por um período De espera Onde as provas São corrigidas Essas provas Vão ser liberadas Normalmente Elas acontecem As notas são liberadas Para a gente O Ministério da Educação Libera Até começo de janeiro Então até começo de janeiro A gente está Num período de espera Imediatamente as notas Do Enem saírem Abre as inscrições Abrem as inscrições Para o Sisu Que é o sistema unificado De seleção Onde todos os candidatos Que fizeram o Enem Se inscrevem E lá Naquele instante É que ele vai colocar A opção de carreira dele Lá em janeiro Levando as suas notas O sistema é unificado Então automaticamente Quando você coloca O seu número de inscrição Do Enem O sistema já pegou As suas notas Então as notas do Enem Te classificam lá Na frente No Sisu E tem gente que já entra De primeira De primeira Não, e gente que já entra Que não vai entrar É isso? Sim Sim, porque todo mundo Tem o direito De se inscrever Então dependendo das notas Que você tem no Enem Em duas fases Por exemplo Mas é uma nota De classificação Ela te deixa Na espera Ou ela te classifica Para matrícula imediata O aluno repetente Ele tira proveito disso Ele vem com Mais conhecimento mesmo Ou às vezes não adiantou nada? Depende do quanto Ele aproveitou Naquele ano Que ele repetiu Depende de quanto Ele se dedicou No ano seguinte Para suprir Aquelas deficiências Que ele apresentou No ano anterior Se ele só se encostar E ter um ano a mais Mecânico Não vai fazer diferença Professor, o minuto final Do nosso programa A câmera da verdade é aquela Eu queria que o professor Teste uma mensagem Para os alunos Não importa se repetiu Se não repetiu Se é a primeira vez Se está com problema Sei lá O professor tem uma mensagem boa aí Vamos lá Galera, vocês sabem muito bem Que sem esforço A gente não chega a lugar nenhum Então dediquem-se Com bastante carinho Com perseverança Com muita estratégia Que vocês todos Têm condições E com certeza Vão alcançar os seus sonhos Muito bem, professor Agradecemos a presença Do coordenador Do Singular Muito obrigado Eu sou Caio Zampol Obrigado, professor O site é www.singular.com.br Não percam Não percam A meia-noite O programa Clique Noite Com Edmir Recleto E o Jota Mais A meia-noite e meia Tá bom, tá bom Por hora é só A gente volta amanhã Se Deus quiser Uma boa noite E um bom descanso E um bom descanso a todos Reposar Empate Bela Tchau Fui O homem não é nada Além daquilo Que a educação Faz dele Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma